Bem, e tem um evento que faz sucesso, que se você, como eu, mora em condomínio, sabe dessas loucuras que existem por lá, tem uma pessoa que sabe mais ainda que são síndicos. E aí tem o Unasíndico, que é um evento que vai reunir todos esses times para discussões, também para muita diversão, que se não, eu adoro aquela frase, né? Não é sustentável se não for divertido, tem que ser divertido para ser sustentável, para a gente tocar esse dia a dia. A gente começou o evento hoje falando sobre o Congresso de Felicidade. Então, o Unasíndico Dias Melhores está chegando em 2024 e Aldo Júnior está aqui com a gente para falar sobre esse tema. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Mais uma vez aqui, obrigado por me receber. E estamos aí, está chegando em setembro, né? Grande evento, maior evento do Brasil para síndicos aqui em Brasília. Os síndicos daqui são privilegiados por ter esse evento aqui, né? Em casa. E a gente tem muitas atrações aí. Vamos lá, eu já, assim que eu recebi o evento, já bati o olho e falei, meu pai do céu, Zico aqui, eu sou fã demais do Zico, desde a época. Fui criado com meu pai, apaixonado também pelo Zico. Estive no Japão, fui andar para o interior do Japão só para ver ele treinando o time. É uma pessoa muito querida, vocês estão conseguindo trazer ele para uma palestra motivacional para todos os síndicos. Exatamente, o Zico vai estar no dia 20, que é na sexta-feira à tarde, né? Foi uma negociação demorada para conseguir trazê-lo, porque a agenda dele é muito grande. Mas ele foi muito acessível, entendeu e fechou com a gente. E ele vai falar especificamente para os síndicos da motivação de ser líder, né? Então a palestra dele é sensacional. Eu já assisti e ele fala muita coisa sobre liderança, como o exemplo para os comandados, né? Porque se você não é exemplo, você não pode ser líder, né? Aí ele fala daquele time fantástico do Flamengo que ganhou tudo, como é que ele liderou aquele time. E vai também passar lá mais ou menos uma hora dando uma sessão de autógrafos, tirando fotos com a galera. E vai ser sensacional. Você que é síndico, aí você que mora em condomínio, avise para o seu síndico, não deixar de comparecer na Unacíndico, que vai ser muito bom. E você vê, né? Olha o tanto de casos que você pega no dia a dia, né? Você que sabe tudo o que está acontecendo nesse mundo de condomínio, de síndico. E fica muito claro, assim, quando não é aquele síndico que desaparece, ninguém sabe nem quem é. Mas quando é um síndico atuante, quer exemplar e que está lá presente, a diferença que faz em todo o espaço, em todo o mundo, como contagia e como incentiva bons comportamentos, deve ver isso na prática, né, Aldo? Exatamente. O intuito principal do evento é exatamente isso, é treinar o síndico, capacitar esse gestor para lidar. Porque lá nós temos palestras de psicologia, engenharia, contabilidade, direito. Então ele sai dali preparado para enfrentar todos esses desafios. E os consultores que estão no evento estarão disponíveis para ele tirar as dúvidas. Então ser síndico hoje, com a quantidade de obrigações que existem e responsabilidades principalmente, é muito grande. Então o evento é para isso, preparar, capacitar, para que ele esteja preparado para enfrentar os desafios de ser síndico no condomínio. É, adorei essa parte também, né, de consultores, que aí esses síndicos podem levar casos. Às vezes são casos bem peculiares para ter uma orientação lá na hora e poder resolver, nem resolver, né, mas dar ideias, iluminar. Tem um site que ele não teria antes se não tivesse um espaço como esse. Exatamente. Nós temos palestras, o evento vai, são três dias de evento. 19, 20, 21 de setembro, né? 19, 21, é quinta, sexta e sábado. E todos esses dias, Bárbara, a gente tem palestras direcionadas para eles. Uma palestra de engenharia, uma palestra de direito, uma palestra sobre energia fotovoltaica, que é um dos assuntos mais importantes, carros elétricos em condomínios. Nossa, esse assunto rendeu aqui no Mesa para Dois. Ah, a gente vai voltar um dia só para falar isso. Vamos falar, a gente passa o dia todo falando disso. Gostei, adorei. Porque o tema é maravilhoso. Então, todos esses temas atuais e que o síndico precisa saber, que ele tem muita dúvida. E agora, como é que eu vou fazer? Que tipo de procedimento? Exatamente na Unacíndico ele vai ter essas respostas que ele procura. Que maravilha. Além disso, tem entretenimento. Ah, sim. O evento, a grande mágica do evento é que eu brinco que eu digo o seguinte, eles chegam às oito da manhã lá e saem às oito da noite, Bárbara. Porque ele tem diversão, entretenimento, ele chora, ele ri, ele se diverte, né? Então, a Unacíndico tem tudo. Lá tem um espaço criança que você pode levar o seu filho enquanto você está assistindo a palestra. As crianças estão brincando lá no parque com o monitor. Tem shows, tem praça de alimentação completa. Você toma café da manhã, lancha, almoça e janta lá dentro. Então, assim, é sensacional. Os cínticos, quando terminam, eles falam assim, mas Aldo, acabou. Agora é só ano que vem. E você vê toda essa estrutura, né? Assim, você conta com vários apoios, com várias parcerias exatamente pra viabilizar isso. Porque não é fácil montar uma estrutura dessa pra esse público. Sem dúvida. São 3.500 metros quadrados. 120 empresas que nos apoiam. Uau. Patrocinadores. É o maior evento do Brasil. A gente tem aí em torno de 5.000 síndicos que participam do evento. Sendo que 500 síndicos de fora de Brasília. É um evento nacional. Vem muita gente de fora por causa dos... Cara, nem consigo imaginar 5.000 síndicos, gente. 5.000 síndicos. É muita gente. É muita gente. Por isso que o evento é um sucesso. E aí os apoiadores, né? Também que no final a gente vai falar quem são eles. Mas o evento é gratuito. O evento é gratuito. Então o síndico não paga nada. Então ele vai pra lá. Ah, tem mais. Nós temos uma empresa aqui, que é a B2B Facilites. Ela vai simplesmente sortear um carro zero quilômetro. Gente. Sério. É de graça você não pode sair com carro. Pode sair com carro zero quilômetro. É sensacional. Você que mora em condomínio aí, que fale pro seu síndico. Avisa pra ele, ó. Vai lá, porque além de você sair com conhecimento, né? Você vai poder ver o Zico ao vivo. E você ainda pode sair de carro zero quilômetro. As inscrições já começaram, né? Já abrimos ontem as inscrições, tá? No site unacindico.com.br. Você pode acessar lá e já fazer diretamente a inscrição. Maravilha. E tem a parte também de comodidade, né? Além de falar alimentação, outra coisa que sempre pega. O local que vocês escolheram tem a capacidade, inclusive, de estacionar com facilidade, com tranquilidade. Nossa, 1.200 vagas. Um local absolutamente fácil de acesso aqui na 913 Sul. É, o Grande Oriente. A gente é muito fácil de chegar lá. Inclusive, eu quero agradecê-los também, porque são muito receptivos com a gente. Fazem, dão um apoio sensacional ao pessoal do Grande Oriente do Brasil. Fica aqui meu agradecimento pra eles também, que já é o terceiro ano que a gente faz o evento lá. Legal. E de programação, assim, vocês têm? Vocês têm Bleach, Diogo Portugal, até stand-up vocês colocaram. Pois é. Um dos mistérios do evento, Bárbara, é isso. A gente, cada dia, a gente tem uma atração. Então, no primeiro dia, a gente vai ter o flashback, que é anos 70, 80 e 90. Uma banda que vai cantar. É sensacional. Pra gente, né? Esses anos aí não voltam nunca mais. E a gente vai ter um flashback sensacional. Na sexta-feira, tem o Zico e o Diogo Portugal fazendo um stand-up. Na sexta-feira é um dia pesado. E no sábado, o encerramento é com quem? Blitz, com Evandro Mesquita. Sensacional aqui. Muito bem acompanhado. Então é isso, né? Esse é um evento que vocês estão organizando. Estão já nessas, são várias edições. Qual é a edição? Já a oitava edição. Oitava edição já. Exatamente. Se não fosse a pandemia, seria a décima. Maravilha. E conta com vários apoiadores. Muitos, muitos. Pra poder viabilizar. Exatamente. Então vamos lá. Posso falar aqui da galera? Vamos nessa. Então vamos lá. Nós temos um patrocínio master aqui da Qualifocos Serviços, uma empresa de terceirização que nos dá o apoio. Também do Cicobi DF1000, que é um grande apoiador nosso. Temos a Sombrear Coberturas. Inclusive a Sombrear vai vir, Bárbara, com coberturas com instalação pra carro elétrico. Ahá! Pra condomínio. A gente tem que falar desse tema. E a B2B Facilities, que vai sortear um carro zero quilômetro pros síndicos que participarem do evento. Então, não fiquem de fora. Temos o apoio aqui da Nova Brasil FM, que tá com a gente aqui, divulgando aqui o Nascíndico. E façam suas inscrições. Unascíndico.com.br, porque é limitado. Então, não espere pra amanhã, faça hoje mesmo. Muito legal. E o Aldo volta aqui pra contar todos esses casos e como anda essa vida nesses trampos de condomínio, porque são vários brasileiros impactados por isso no dia a dia. Aldo, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Mesa Pra Dois. Obrigado você por me receber. Uma boa tarde a todos.